Eu sou uma fruta cogonha, eu sou a mosca. Lançado em 1979, lá vem o Brasil descendo a ladeira, confirmou o que todo mundo já sabia, a diversidade da música de Moraes Moreira. Nesse disco, Moraes mergulhou fundo na mistura de MPB, frevo, baião, rock, samba, reggae e acabou produzindo um dos trabalhos mais emblemáticos de sua trajetória. Bem, chegou a hora do som do vinil descer a ladeira com o nosso querido Moraes Moreira. Eu sou o carnaval em cada esquina Do seu coração Essa ligação contra o elétrico nasceu de uma vontade muito grande que eu tinha e que aumentou essa vontade depois que eu saí do Normandia de fazer coisas do carnaval. Coisas para o carnaval. Eu vivi muito no interior da Bahia o carnaval das Marchinhas, da Martini Babo, de Braguinha. Desde pequeno que eu vi o meu pai tocando frevo no violão, com aquela coisa dos baixos, meio com o baixo sugerindo aqueles baixos de tuba, das bandas de música. Você olha assim aquela avalha de frevo, está completa, parece que está toda a banda, o sotaque de uma banda de frevo está todo ali, o baixo, o acompanhamento. Eu acho que ele gosta de fazer o Brasil pular, dançar e ser alegre, ser feliz. Essa é a verdadeira arte, ser simples, com essa profundidade dele, com essa autenticidade. E a brasilidade dele aumenta cada vez mais. Ele não tem vergonha de ser brasileiro. Eu acho que se diz que ele é maduro, mas porque também o Moraes estava abrigado por uma gravadora madura. E uma gravadora que não incomodava o artista. E agora na história da festa se conta A desgraça e glória de um herói do sertão E agora hoje em dia a festa não conta Com sua sanfona, sua animação Sanfoneiro matou Morreu, sanfoneiro matou Morreu A paixão pela música, Moraes. Começou lá em Ituaçu? Começou em Ituaçu. Como é que foi? É uma cidadezinha lá do interior da Bahia, né? Fica na Chapada Diamantina. E eu estava em tudo quanto é lugar que tinha música, eu estava atrás. Estava querendo saber como é que era, querendo aprender. E foi por aí, comecei por aí. E o violão foi o primeiro instrumento? O violão foi o segundo. Porque o negócio da sanfona é muito apaixonante. E aconteceu uma coisa muito incrível com o grande sanfoneiro da minha terra. O nome Fidelis. Era um cara de uma família tradicional lá na minha terra, de Ituaçu. Família Valente, né? Como aquelas famílias do interior. E numa briga lá na minha terra, o Fidelis entra numa discussão com o cara de fora. O cara saiu correndo e ele atirou no cara. Matou o cara. Aí pronto, meu sanfoneiro. Ele aí vai preso, né? Aconteceu o julgamento. Só que ele ficava preso lá na cadeia da minha terra, que só tinha duas salas, né? Mas ficava em sala livre, então podia receber visita e tal. E eu, claro, fã do cara, ia pra lá. De tarde eu ia ficar com o Fidelis na cadeia, fazer companhia dele e vendo ele tocar e ia querendo aprender. Mas nunca fui um bom sanfoneiro. Aí aparece o violão na minha vida, né? Aí quando eu peguei o violão que eu comecei, aí eu falei, esse é o meu instrumento. Foi aí que eu fui pra Salvador, comecei a estudar mais. Mas você foi pra Salvador, ia cursar medicina, não era isso? Ia cursar medicina. Eu já fui pra Salvador com 17 anos. Mas aí, enquanto não chegava o vestibular, eu fui procurar coisas de música. Encontrei o seminário de música da Bahia. Quem eu encontrei lá? Tom Zé. Um dia eu tomei coragem e falei com ele que eu também fazia umas músicas e tal. Eu disse, você é compositor mesmo e tal. Aí mostrei alguma coisinha pra ele. Ele disse, é, você é compositor, vou lhe dar aula de violão. Um dia eu vi Tom Zé compondo uma música. E ele experimentando a corda e voltava, mudava a letra. Eu falei, ah, é assim, cara. É por aqui que eu vou. E meio que nessa época também você acabou encontrando o Galvão, né? Eu falei, Galvão foi apresentado por Tom Zé. Galvão chegou em Salvador, aí já foi morar na pensão que eu morava, já começou a dividir o quarto comigo. E ele começou a me mostrar as letras dele, as interessantíssimas, né? E eu comecei a fazer as músicas. Na Bahia havia uma movimentação muito grande naquela época de cinema, de teatro. As notícias chegando do tropicalismo na Bahia. Gente pirado, né? Com aquele movimento. A música brasileira numa safra impressionante, né? E tocando, e fazendo música, fazendo música. Aí fomos formando um repertório. Nosso primeiro disco, Nova Baiana, a gente fez tudo nessa pensão. E aí começou Nova Baiana e foi embora. Eu acho que a música dos novos baianos, ela vinha de uma coisa extremamente espontânea. Todos muito loucos, muito criativos, né? Mas o Moraes já vinha com uma outra coisa, já queria saber da carreira, já era uma mente mais organizada. O Moraes chegava lá para conversar comigo querendo sucesso também. Vamos dar um pulo agora para a carreira solo, né? Você está saindo dos novos baianos, então? Isso, 75. Está saindo por quê dos novos baianos, então? Depois de um trabalho maravilhoso, de uma vida intensa, entendeu? De criatividade mesmo. Tem hora que você começa a pensar um pouco em você, indivíduo, eu. Entendeu? E esse indivíduo já era, nesse momento, pai de dois filhos. Entendeu? Já tinha Davi e Cissa. Eu aí quis... Definitivamente. Propus dar aquela saída e continuar no grupo, mas fora, né? Mas tinha uma filosofia no urbano que, para ser no urbano, tinha que morar junto. Entendeu? E eu não consegui isso, entendeu? Entendi o lado deles, mas falei, agora está na hora de cuidar da minha vida também. Foi uma das decisões mais difíceis da minha vida. Na verdade, como é que você vê, Fernando, a obra do Moraes Moreira dentro dos novos baianos e depois na carreira solo dele? Olha, Charles, eu acho que é principalmente nas letras, porque o Galvão não seria mais, na carreira solo, um parceiro dele, pelo menos frequente. Não é isso? Sim. Então, o Moraes fazia, muitas vezes, as músicas em cima das letras do Galvão. Ele tinha que se desdobrar ali na sua arte. Eu acho também que ele, na carreira solo, ele pôde trazer coisas da sua vida toda e que, num grupo, ele tinha que dividir. Então, ele pôde colocar toda aquela sua essência de infância, todas aquelas festas de São João, aquelas quadrilhas, Santo Antônio, São Pedro. E o seu primeiro disco, de 75, foi gravado, está aqui na contracapa, com a cor do som, futuro a cor do som. Futuro a cor do som. Gustavo, Dade. Eu chamei cada um, assim, né? Eu juntei. Dade, que foi meu companheiro de saída do Norbaiano, né? Porque eu saí, logo depois ele saiu, eu chamei o Gustavo e o Armandinho, que era um novo, novo baiano que chegava, que visitava o sítio Norbaiano, que eu já tinha, já estava de olho nele. Falei, pô, hoje em dia eu vou fazer um trabalho com esse cara ainda e tal. E aí, pronto, aí juntamos. Fez essa banda para gravar o disco, entendeu? E que a banda, depois, um produtor viu esse tecido sonoro aí produzido por essa banda e botou o olho grande e falou, ó, eu quero esse conjunto para mim. Tem uma marca muito forte de rock and roll, assim, de Led Zeppelin, de banda de rock mesmo, com aquela pegada de trio de rock. Esse primeiro Desabafa Desafio, que começa bem, ele fez para a terra dele, aí no meio entra todo mundo dobrando uma coisa meio até progressiva, né? Não foi um disco que aconteceu, entendeu? Mas, botei a cabeça por lá de fora, entendeu? E o disco saiu, me deu um alento, porque eu tinha um disco na mão para trabalhar, né? E aí eu comecei a trabalhar, começaram a vir as primeiras propostas de show e tal. Eu comecei a existir como Moraes Moreira, né? Como é que foi a relação de vocês? Vocês gravaram três discos na São Livre. Foi. Com o Moraes, na verdade, quem produziu, quem foi para o estúdio com o Moraes foi o João Mello, um produtor maravilhoso, que já está aposentado e era produtor da São Livre. Eu tinha um cargo de direção na São Livre, o João, que já tinha produzido, o João Araújo, que já tinha produzido os Novos Baianos, acabou chorando com enorme sucesso. O João me passou, graças a Deus, o Moreira, entendeu? Para fazer. Então, o meu trabalho foi muito com ele, vendo, estudando com o Moraes, ouvindo as músicas, trabalhando o repertório e, acima de tudo, achando um nicho para ele, vendo como é que ele iria entrar. E também, Moraes, é em 1975, o ano desse seu primeiro disco, que você começa a se interessar pelo trio elétrico. Estava com o Armandinho, parceiro ideal, o homem do trio elétrico, filho de Dodô e Osmar, que eu chamo, dos caras que inventaram o trio elétrico, e o Armandinho com aquela guitarra baiana diabrada. Comecei a aprender com o Armandinho, tudo instrumental, os frevos maravilhosos, lindos, com influência pernambucana, com influência de clássicos, de música erudita. No meio dessa melodia, tinha uma melodia lá que se chamava Doble Morse, que era uma mistura de passo doble espanhol com marcha de carnaval. Chegava para Osmar e falava, Osmar, um dia vou botar uma letra nessa melodia. E aí eu vinha... Aí o pum correio, né? Veio esse pum correio. E aí pronto, meu segundo disco acontece, né? João Araújo me deu a chance de gravar o segundo. Tá aqui, né? É. Aí gravamos todo o disco. Aí Guto Graçamelo, o produtor, falava para mim, está faltando o hit, está faltando o hit. A música para aí o rádio. Aí ele olhava pra mim e eu só fazia assim pra ele, não tenho disco não, desculpa, não tenho disco. Enquanto eu não tiver uma música porrada, não adianta, esse disco não sai. Um dia ele entrou na minha sala, abriu a porta e fez assim, quero ver se você não vai gostar dessa. Era o Pombo Correio. Entendeu? Aí eu falei, agora a gente tem disco, abemos recorde. Enfim, aí gravamos o Pombo Correio que foi imediatamente em primeiro lugar nas Paradas de Sucesso. Pombo Correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor, leva no bico que eu aqui fico esperando, pela resposta que é pra saber se é linda, gosta de mim. De repente o Brasil tomou conhecimento da música do trio elétrico, que nada mais era do que o frevo pernambucano trieletrizado, né? A solução dada por Dodô e Osmar. Em 78 você faz o seu terceiro disco solo, pela Som Livre. Interessante que o nome dele é um elemento importante da sua formação artística. Com certeza. Que é o serviço de alto-falantes da cidade onde você morava, em Ituaçu. Alto-falantes. Eu ainda peguei uma época em Ituaçu em que poucas pessoas tinham rádio. Entendeu? Então de vez em quando você saia da sua casa ou então recebia na sua casa alguém pra ouvir rádio. E a noite o serviço de alto-falantes tocava Ângela Maria, Nelson Gonçalves, Luiz Gonzaga, Orlando Silva. E foi isso. Eu quis fazer essa homenagem ao alto-falante. Uma mensagem sonora, um grito celestial. Eu sou um alto-falante, uma boa noite cordial. O som do céu estrelado e da aurora boreal. Quem desce do morro, não morre no asfalto. Lá vem o Brasil, descendo a ladeira. E esses três primeiros discos que você grava no Som Livre, que formam uma ótima trilogia. Dá pra gente entender o que você faria no Lá Vem o Brasil, descendo a ladeira, olhando pra esses três discos aqui. Tudo que você aplicou aqui, você chegou com uma baita carga pra fazer o disco que é o disco do nosso programa aqui, Lá Vem o Brasil, descendo a ladeira. Que é um álbum que arrebentou definitivamente. Foi. Muito sucesso esse disco. A própria música Lá Vem o Brasil, descendo a ladeira, bateu de cara, entendeu? Então a lembrança dessa música é muito boa, porque nasceu de um encontro com o João Gilberto. Um dia a gente saiu de madrugada aqui no Rio de Janeiro pra dar uma volta e ele vendo uma mulata descendo morro, assim, já de manhã, o dia amanhecendo, ele olhou e disse, olha o Brasil descendo a ladeira. Cara, aquilo ali bateu, assim, pá! Veio aquela mulata maravilhosa, cheia de energia, nascendo, partindo pra vida, pra ir trabalhar. E o cara disse, olha o Brasil descendo a ladeira. Esse aqui é o Brasil, o verdadeiro Brasil, né? E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu comecei, quem desce do morro, não morre nas faltas, vem o Brasil descendo a ladeira. Aí fiz essa primeira parte. Aí chega o Pepeu. Falei, cara, tô fazendo uma música aqui dessa história e tal, só tá faltando a segunda, e aí vamos lá. Aí ele pegou o violão e começamos, criou a segunda parte ali. Pepeu virou meu parceiro nessa música. Claro que eu queria mostrar pra João, né? Um dia eu fui no hotel. Pô, João, fiz essa música aqui. Aí mostrei. Que era quase a música de parceria com ele, né? Aí ele adorou a música. Eu tô cantando, lá vem o Brasil descendo... Ele aí parou, botou um acorde. Bota esse acorde aqui. Lá vem o Brasil, me deu o acorde. Aí, quer dizer, é presente demais, né? E apesar do seu pai ter saído dos Novos Baianos uns anos atrás, aqui ele recupera uma parte dessa sonoridade que ele ajudou a construir. Tem essa característica, né, do repertório, ser um repertório que passa, assim, por todos os estilos, assim, que marcaram a assinatura, assim, do som do meu pai. E ele conseguiu reunir um time de músicos também que fez parte da história, assim, da carreira dele toda, né? Trouxe a percussão dos Baianos, Baixinhos, Charles Negrita, trouxe as guitarras de Armandinho, do Pepeu, trouxe Didi Gomes e Jorginho, né? Família toda Gomes, Mu, Dade, metade meio cor-do-som, metade do disco Novos Baianos, ainda com a presença de Lincoln Olivetti na base Chão da Praça, por exemplo, que é uma base que eu acho incrível, assim, o resultado. Uma música que, falando da Praça Castroado, meio que seria pra ser um frevo, mas já com a levada de Afoxé que eles botaram, com aquele som de Power Trio e o Lincoln Olivetti com Oberheim, assim, junto com eles, assim, criando uma levada e uma concepção, assim, de música de carnaval roqueira, né? Como se o Jimmy Hendrix tivesse subido em cima do Trio Elétrico ou saindo no Gandhi com aquela levada de Afoxé com o peso da guitarra, né? E com o Oberheim do rinho. Meu amor, quem ficou nessa dança? Meu amor, tem fé na dança? Nossa dor, meu amor, é que balança a nossa dor. O chão da praça Eu, que era do interior, também comecei a descobrir esse lado meu de África, de Baiano, de Bahia África, de Bahia Preta, né? Eu descobri uma batida que juntava o Trio Elétrico, né? Que é uma música supostamente branca, com a negritude do Boclo Afro. Eu queria fazer essa junção. E aí, um dia, eu descobri uma batida que era a síntese disso aí. Cara, eu pirei. Davi pequenininho, não sei o que. Davi, olha a batida aqui que eu inventei. Olha essa batida que eu inventei. E aí, fiz Moçambique logo de cara. O Rizzero já chegou com a letra nova, já botei nessa batida. Aí, a gente achou esse caminho. É um disco importante, também, nessa união da coisa do Loco Afro, do Afoxé, com a coisa que eles vinham fazendo no Trio Elétrico do Eusmar. Eu acho que o Caetano até comentou em alguma entrevista que eu tinha achado o que ele e Gil eu estava procurando há muito tempo. Entendeu? Eu tinha achado com essa batida. E como é que você faz as pessoas entenderem? Como é que você explica alguém que chega do Norte, do Nordeste do Brasil com uma linguagem completamente diferente, com outro sotaque musical? Como é que você encaixa isso nas rádios aqui, na mídia daqui? Você muda o que ele faz? Tem uma adaptação de ambos? Como é que faz? Não. Nessa época, não tinha essa coisa de mudar, não. As rádios acreditavam. De fato, acreditavam. Nessa época, as pessoas criam novidade. Havia uma ansiedade por novidades. O Moraes, no fundo, no fundo, é fruto um pouquinho dessa época ou dessa mentalidade de gravadora, que era uma gravadora trabalhando não a favor do marketing, que é importante, lógico, mas ela julgava a favor do artista e do produto em si. Eu acho que houve uma geração, naquele momento e depois também, de pessoas muito hábeis que sabiam entender a sensibilidade do artista e comprar aquela ideia e apostar nela e fazer, criar os meios para aquele artista ser divulgado. Então, eu acredito que o Guto, vendo aquele timaço ali, transbordando aquela criatividade, que é um dos grandes talentos, que eu acredito, dos grandes produtores, que é também onde não estragar, onde não tolir, onde não tirar aquela naturalidade, aquela coisa que estava fervendo ali. Já esperei, meu prometeu, o céu da terra se perdeu. No fogo, luz do nosso amor, o céu com a terra se encontrou. Essa foto aqui, Davi, acho que diz muita coisa. Vocês, em 1979, já estavam tocando juntos de alguma forma, você e seu pai, né? É, eu era fissurado já de estar com eles, da perto da banda, dos parceiros, dos músicos, e esse era o programa dos que eu mais gostava, né? Ir para o estúdio com ele, passar o dia lá, assistindo as gravações. Na Nova Baiana, a hora que ele ficava mais tranquilo era quando você botava o carrinho dele perto do ensaio, que era um lugar que tinha lá que a gente ensaiava. Ele ficava tranquilo, ouvindo, e pauleira, né? E até dormia. Eu falei, esse gosta de música mesmo. Aí começou, ia para os meus shows, começava a imitar os músicos, uma violinha assim. Até um dia que ele começou a tocar mesmo, entendeu? Você tem ideia, com 11 anos, Davi tocou em 1985, ele tocou no primeiro Rock in Rio, ele tocou Brasileirinho, pequenininho, tem esse filme, é maravilhoso. Chegou lá e tocou Brasileirinho, no cavaquinho, foi o primeiro instrumento dele. E aí E aí Lá vem o Brasil descendo a ladeira, é um disco maduro, dentro da obra do Moraes Moreira, e é um dos discos mais importantes que ele já fez. O Moraes, afirmado já, com sucesso nacional. O Moraes com a sua carreira de shows e de tudo mais, muito bem feito. E além de tudo, além de bem gravado, além de grandes canções, olha o acabamento desse disco, de capa, de criação e de tudo mais. Isso aí eu vou falar da gravadora. Nesse momento, a Som Livre também era uma gravadora madura em termos de casting. O casting da Som Livre, nesse momento, não era excepcional. Não era de brincadeira, não. Mutantes, Rita Lee, Jorge Bem, Moraes Moreira. Então eu acho que daí esse disco aí se deve ao Moraes e àquele momento da gravadora. Davi, nessa trajetória do seu pai, com mais de 40 álbuns gravados, certamente o disco Lá Vem o Brasil Descendo a Ladeira tem uma importância nessa trajetória, não tem? A partir desse momento aí que o Brasil todo começou a cantar essas composições. Foi um disco muito importante para a assinatura do som Moraes Moreira, do violão, da sonoridade, das misturas que ele vinha se propondo a fazer. É um divisor, assim, eu acho que é um disco que contribuiu bastante para a música brasileira e acho que para a carreira dele também foi um dos mais importantes. A música Lá Vem o Brasil, entre outras que eu tenho, tornou-se obrigatório em todos os shows praticamente. E outras mais, Eu Sou Carnaval, Sacim Pitou Moçambique, uma música muito simbólica dentro do meu trabalho. É um disco realmente que tem um lugar privilegiado dentro da minha história musical. Eu acho que se o Moraes lançasse esse disco hoje, seria hoje. É um disco atual? Atualíssimo, atualíssimo. É presente, é Novos Baianos, é Moraes Moreira. É atualíssimo. E ajudou o Brasil a subir a ladeira. No ano seguinte, Moraes Moreira gravaria seu próximo álbum, Bazar Brasileiro. Mas aí já é uma outra história. Música 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 E a gente fica repetindo isso pra sempre.